Família, só para fins de registro, fêmeas com ninho, palha, coloquei hoje, palha, ninho e vitamina, vou só a partir de amanhã, amanhã eu começo a botar vitamina, mas só eu colocar as palhas aí, o ninho, já tem fêmea roletando ninho, já tem fêmea roletando ninho, vamos começar os trabalhos, hoje, aquela galera que está na guarda aí, vai chegar agora, e é isso, Face está no voador lá do lado, e é isso, tenho aí, eu estava vendo hoje, duas fêmeas filha do Face, tenho duas netas do Face, três netas do Face, quer dizer, e três bisnetas do Facebook, são três bisnetas, três netas e duas filhas do Facebook, e é isso, vamos que vamos, aqui embaixo, puxando palha, duas filhas do Face aqui embaixo, com duas netas, filhas da bombeira, que foi a minha principal genética, junto com o Face, eu tenho duas filhas do Coach e duas filhas do Ponto 50, na bombeira, e vamos que vamos galera, está andando, em, segue aí, deixa o like, vem comigo,